Música Obrigado por aceitar o convite É a primeira vez na TV? Não, 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 alguns programas já fez Eu nunca vi É, a gente trabalhou na Ana Maria, no Rony Vol, na Gazeta Femiar que sempre ia arrasando É, tentamos fazer sempre o que o pessoal pede E o que é, um dia diferente do outro Não gostamos de fazer nada igual E não tem corpo mole, né? Não tem corpo mole É madrugada Madrugada, fora sempre São 20 anos já 20? Que legal E fala pro pessoal, se vai agora aqui pra perto, né? Da gente, como se é? É, nós estamos inaugurando Por enquanto é só um depósito Mas a intenção é fazer um ateliê Onde a gente dê cursos De tanto que o pessoal pediu Ensinamos só em televisão, em revista E agora nós vamos ensinar também no ateliê Vai ser pertinho de você, pra dar sorte Aqui pertinho, gente E sempre na mega, madrugada fora, ela tá junto com a gente Com o maridão, é o máximo Olha só, agora O lugar é de você Sinta-se em casa Nós vamos fazer essa peça Nós vamos fazer essa peça Que é uma peça, na realidade É uma guirlanda diferenciada Onde uma moldura é a base da guirlanda Que legal É, e aí você pode fazer com vários motivos Fazemos com meinhas, corações, árvores Mas vamos ensinar isso Mas também O que você tiver de criatividade Você pode colocar nas peças Essas peças são todas vendidas, prontas Nós vamos ensinar a fazer passo a passo E se você Tem o pessoal que não quer fazer É, o pessoalzinho que fala assim Mas não posso, não tenho condição de fazer A gente vende E a pessoa só monta como ela quer Esse é o sucesso da semi-arte Porque você tem todos esses detalhes Além da parte de doces, cupcakes Que tem a partir dos legumes, das frutas Tudo em feltro e tecido 100% algodão Tecidos, a gente gosta de trabalhar Com os melhores tecidos Novidades, sempre O nosso lema é Coisas bonitas, novidades Não para de jeito nenhum E uma outra coisa que é muito importante É ser exemplo para as pessoas Em relação à qualidade de produto De trabalho, de apresentação Isso é o que a gente tem mais Dentro das nossas Dos nossos produtos É qualidade Qualidade Focando sempre Um produto bom De qualidade Onde você atenda o público Que Atende todos os tipos de público Tanto quanto preço Como Fazendo Produto mesmo E você está no Seasa, né? Em São Paulo, é isso? Estou no Seasa Pronto, entrega Às madrugadas, gente Vamos brincar Eu chego às vezes Quando eu vou precisar Até quatro e meia Cinco Ele não dorme O cara não dorme Cinco anos Então, mas ele não está lá Vamos lá Vamos lá Porque ela trouxe o passo a passo Completíssimo Completinho Bom, nós vamos Nós temos os quadros, né? Que nós furamos Todos os cantos Para passar o tecido Então, tem a peça em MDF Depois da peça em MDF Nós temos Que passar uma tintinha Uma tinta branca Para ela ficar com o fundinho Mais legal, né? Isso, ela fez os furinhos Nos cantos Não na quina É Nos cantos Só para passar a fita Ou o tecido O que vocês quiserem Eu vou tirando aqui, tá? Que a gente usou A de unidade da noite Aí, ó Passamos a Tem que passar duas mãos Porque o MDF Ele é meio Ele não pega muito Dá uma lixadinha Dá uma lixadinha Depois da primeira de mão Dá uma lixadinha Passa a segunda E espera secar, né, gente? Vamos esperar secar Enquanto a gente está esperando secar Nós vamos cortar as pecinhas Olha, eu tenho todos os moldes Que o Peter vai pôr À disposição Eu trouxe os moldes Para vocês E aí a gente cortou As pecinhas A bota Essa é a meinha A botinha Ela ainda tem uma coisinha preta Essa é a meinha Para fazer pedidos de Natal Aí começamos a pespontar Todas essas peças aqui A gente já coloca Com pedacinho de tecido Para dar uma graça Nas disponibilidades Então você colocou o enchimento dentro Não, eu comecei a pespontar E quando chegou no finalzinho Deixei uma abertura E comecei a colocar o enchimento Que é a manta Siliconizada Então a gente vai colocar um pouquinho mais Porque ela está Ela está faltando A botinha fica gordinha Fica gordinha Então fez o recorte Cortou uns pedacinhos de tecido Para dar o detalhe na manga A pontinha E aí E aí Eu estou acabando Tá? A peça Vamos finalizar Acabei Já Cerrei Vamos fazer os acabamentos Aí a gente vem com a colinha Santa colinha quente É? Santa colinha quente Santa colinha quente Vamos colocar um fiozinho Para poder pendurar Esse fiozinho Eu corto de juta Eu desfio a juta E faço os fiozinhos Então eu faço fiozinho Faço lacinhos Para ficar mais Estilo country, né? É Pode chamar de estilo country? Eu trabalho com estilo country Mas, por exemplo Eu trabalho com estilo country E também com Patchwork Mas o meu é mais comercial Porque o country O patchwork Ele é muito trabalhoso Muito, muito Então ele se torna inviável E caro E antiprodutivo Então a gente faz Uma linha assim Mais Olha, gente Olha que lindinha Isso você pode fazer Não no coração Na arvorezinha A arvorezinha Eu deixei aqui Para vocês verem Olha que detalhe, né? Essa é caseada Esse é o caseado, né? Diferente da ponta Lindo, né? Bom, nós vamos fazer Agora a arvorezinha Só para dar uma ideia De alguns itens Que a gente pode fazer Pespontei a arvorezinha Cortei Fiz igual Enchi Deixei uma abertura Final Para colocar O tronquinho Que seria Um pauzinho de canela Colocou um pouquinho de cola Temos A árvore pronta Tá? Aí você pode fazer a árvore Você pode colocar Corações Laracinhos Olha só, gente Olha Aí você pode Olha que lindo Aí você pode ir decorando Põe bolinha Do jeito que você quiser Tá? Acabamos Vamos voltar Na nossa A nossa Irlanda Então montamos as peças É Aí ela Já Já está Seca E nós estamos com ela Com as fitinhas Que nós cortamos Ah, que lindo Que foi Isso é galho Isso é galho São galhos Eu já vi Então nós passamos O retalho Que nós cortamos Para amarrar os gravetos Os gravetos Você pode amarrar Acho que temos Os gravetos amarrados Fica mais fácil Aqui, ó Dá nozinho Simples Vocês viram quanto capricho, gente? É só detalhe É como eu falo Como eu falo sempre Pessoal de casa Quanto mais detalhe Mais carinho que você passa Mais você tem valor E aí basta agora Você entrar em ação Valorizando suas peças Nós temos O quadro montado Agora É colagem Colagem Na disposição que você quiser Aqui você fez uns laços É Uns laços daqui Você pode fazer uns lacinhos E fazer as peças Aí nós vamos começar a colar As arvorezinhas Pendurar as meias Vamos detalhar Isso tudo A gente faz com detalhezinha De feltro amarelo Mostrando uma estrelinha Vamos então mapear Para o pessoal O que tem aqui Eles já aprenderam Então fazer a botinha A meia Falou da árvore Nosso coração O coração no centro Que ficou lindo Então vou agora Tem que ter laços e coração Para vocês entenderem Vamos lá Olha Coração Estou só fazendo o acabamento O acabamento Você tem o fundo Os gravetos Que ficou muito charmoso Muito charmoso Os laços da ponta Você fez laço maior em cima É E eu deixei um tecido Um pouquinho maior E fiz uns laços maiores Em cima Ou então você pode Dar o nozinho Fazer um laço a parte E colocar E colocar isso sobrepondo Que fica até mais fácil Aqui ó Isso aqui que você estava mostrando Não tem foco É legal essa dica dela Porque ela faz o laço A parte E cola Olha como ele fica Perfeitinho Coloco Aqui nós vamos fazer o acabamento Também para ir sempre colocando A estrelinha na árvore Ela colocou um rolinho O rolinho de tecido aqui Parece o Então E aí nós Posicionamos dessa forma As arvorezinhas Nos dois cantos As meinhas embaixo Para dar um charme E o coração No centro E aí quando encostar na porta Ele fica paradinho Fica paradinho Perfeito Então Lindo Aqui está a peça Que vai cheia de amor Cheia de alegria Para a casa de vocês E pode pôr os pedidinhos Se quiser deixar aberto As meinhas Já escreve os pedidinhos De Natal É bom se envolver Com o que a gente faz Muito bom Eu faço com muito amor Ela fala Como se estivesse esperando O bilhetinho mesmo Ah com certeza Isso é a veracidade Do nosso trabalho É acreditar Que é importante Que faz Muita diferença Não só na vida da gente Mas o que a gente queria Por isso que é gostoso Trabalhar Trabalhar com pessoas Como você Trabalhar com outros artesãs Que são Fazem realmente O que gostam O que amam Adorei Deixa eu mostrar Mais uma coisinha Olha que show Agora a nossa super câmera Pega aqui Olha que lindo Passarinhos Tem passarinhos Borboletas Olha quanto detalhe Que lindo Ela está aí Para vocês no Ceasa Ceasa Ela está na mega Na feira de patchwork Que fez o maior sucesso E uma coisa muito interessante Que eu vou relatar Aqui para o pessoal de casa O stand que ela monta Tem essa cara E ela E o maridão Monta na madrugada Pega galho Faz a quitanda É É o sócio Prioritário da empresa Aliás Aliás